Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o Factory Town e agora nós precisamos refinar os elementos de vento de ar e de fogo é o único problema é que o de fogo está longe para caramba das pedrinhas de fogo a gente vai ter que virar aqui para conseguir levar até ele aqui o éter de fogo né é um caminho bem longo tem dois dois lugares aqui os mais perto aqui aparentemente é aqui é quase que uma linha reta né quase que uma linha reta e e talvez se eu comprar terrenos aqui atrás não também não e tem aqui ó e isso erva não teve algodão mesmo nesse mapa em depois daquele algodão lá e dei mal e não tem mais algodão não só erva e o ponto mais perto de extração de pedra de fogo seria esse aqui mesmo qual que é o ideal para a gente fazer primeiro tá os dois são bons mas com certeza o de ar seria é ideal primeiro porque com o de ar a pesquisa do dia a gente libera o papel é que eu tô no lugar errado eu tô fazendo alguma coisa errada aqui é que eu tô aí tá é forja fornalha mágica né aqui ó a pesquisa do de ar a gente libera já o a esteira mágica que é a mais rápida que tem no jogo né é a melhor esteira do jogo e vale muito a pena que a gente vai melhorar muito a produção com ela principalmente a felicidade então vou fazer o templo do ar primeiro já para iniciar a pesquisa então vamos lá começar pelo templo do ar depois a gente se preocupa com então até aqui tem que chegar quatro éter de ar e dois cristais de mana tá cristal de mana a gente pode até fazer aqui ó tem lasca de mana aqui tem carvão aqui eu não queria construir duas minas para isso né olha aqui tá mais fácil lasca de mana tem bastante aqui ó vou poder produzir bastante aqui eu posso pegar carvão daqui também para levar direto para lá já o o éter pronto eu vou colocar uma mina aqui e depois que eu fizer todos as pesquisas tá aí a gente entra na opa aí a gente entra na parte dos santuários e tal de recarregar recursos e tudo mais tá primeiro eu quero deixar todas as pesquisas prontas eu nem preciso de muito carvão para falar a verdade né eu preciso de mais lasca de mana do que de carvão na verdade aqui a gente já está produzindo já mano já tem o suficiente já que tem a que produz bastante eu vou levar para lá eu vou levar até lá é melhor eu levo para lá aí faço um ó tem bastante ainda aqui esse celeiro aqui eu posso levar para lá para para a gente poder não cadê o cristal cadê opa peraí cadê meu cristal de de ar pedra de ar né rapaz não tem aqui deixa eu comprar aqui algum terreno aqui vem ali atrás aí tá nóis olha aqui o tanto de lasca de mana bom lasca de mana já não é mais problema durante um bom tempo né aqui tá carregado é eu acho que esse aqui vai ser o mais próximo mesmo é uma boa reserva uma boa reserva só que a gente precisa levar até ele poder de mana né então mesmo que eu traga não não precisa é só colocar esse celeiro aqui fazer um sisteminha fechado levando até lá passar esse celeiro para qualquer lugar aqui então aqui vai uma uma de sinaria elemental ela vai receber uma mina é ter de ar certo ela vai receber de uma mina precisa descobrir qual que é o atalho para fazer as minas viu porque sempre aqui tá tá ótimo vamos ver como é que ficou a altura aqui então vamos movimentar isso aqui pra pra cá certo ah não é um só parça sal de ar pedra de ar ok já tá carregando agora falta o poder de mana e aí e aí a gente precisa do loopzinho né editar fazer um pequeno loop aqui é pra eu passar ali pra baixo é shift e o botão né e o botão né eu mostrei aqui um desse um receptor shift e o botão e rapaz não é shift não foi perdi o recurso aqui e o 1 faz o que agora 1 não faz nada e deu ruim aqui mano pareceu uma arvorezinha aqui que não faz nada selecionar selecionar selecionei aí ó não muda 51 aí ó perdi aqui ó não coloca a porcaria do deixa eu ver aqui em cima aqui se já tem receptor pronto tem aqui ó receptor carregador tá tudo aqui na mão e é toda a parte de mana né o F4 aqui é toda a parte de mana e F3 é toda a parte de construção tem os principais edifícios aqui no F2 e o F1 é o básico beleza vamos lá então um transmissor opa movimentar movimentar isso aqui deixa eu achar um lugar legal pra pôr o transmissor pode ser aqui mesmo ele só vai ter que é recepcionar essa mana né deixa eu deixar um pouquinho mais longe receptor e aí vou deixar um espaço aqui mais ou menos assim e aí o carregador vem pra cá acelerou vem pra cá cá por enquanto só pra botar só pra colocar na roda e aqui a gente pra tubulação passar mais atrás um pouco e aqui eu criei um pequeno buffer aqui posso tirar você daqui já agora eu faço um faltou um cano não só carregou no máximo o poder já fez 10 beleza só levar pra lá agora foi rapidinho agora eu tenho que levar isso pra cá tá bem perto inclusive né como sempre digo né as como é que aconteceu aqui as esteiras encurtam qualquer caminho né qualquer qualquer distância aí beleza vou deixar trabalhando aí agora já chegou o que eu preciso agora eu preciso da lasca de mana tem uma mina aqui lasca de mana não da mana né em si é tem uma bela de uma mina aqui né e aqui sim aqui eu preciso de produção só que aqui já tá produzindo o suficiente já pra duas essa aqui então eu não vou fazer tudo de novo eu só vou puxar dessa altura aqui fazer um andamezinho aqui por trás seria mais fácil ou por aqui por baixo né deixa eu ver o que tem no meu caminho aqui atrapalhando tem a pedra ali por trás é tá mais fácil por trás aqui ó praticamente uma linha reta aqui pra cá pra cá eu não vou fazer outra mina só pra produzir cristal pra cá ou eu faço um receptor né pode ser também transmissor de mana aqui um transmissorzinho aqui um aquilo aqui mais fácil eu acho dá menos trabalho e agora aqui eu transmito peraí coloquei transmissor pô aqui é receptor receptor de mana certo e aqui um transmissorzinho aqui ó puxando pra cá já tem até um impulsor aqui transmissorzinho aqui ó e a tubulação e leva até aqui certo perfeito porém agora nós temos um pequeno problema e o que sai daqui desse templo ele tem que chegar até lá na frente até lá na escola lá mas a gente só precisa de 20 pra fazer a pesquisa vamos ver então 100 não a gente precisa de 100 né é 1 pra cada pesquisa e 40 folhas então a gente precisa de 100 tá então é um 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 silo só desse aqui então vou fazer só um silo só não vou mandar igual eu mandei os outros não que era perda de tempo ó lá encher um silo desse aqui ó e ponho lá o silo transporta o silo pra lá tá melhor do que deixa eu ver o que não tá chegando aqui parou aqui poder de mana epa fiz besteira aqui né entupiu aqui a saída entupiu a saída aqui não aconteceu tá tá parça aí voltou a produzir vamos ver como é que ficou aqui essa tá devagar porque aqui tá travando ó certo era ter um silo aqui ó vai ter um silo aqui antes do receptor vou copiar esse receptor pra cá aqui deixa deixa ligar é mandar todas pra lá se eu ficar esperando aqui vai demorar demais né eu vou fazer um silo logo aqui aqui fazer um silo aqui logo ó copio um desse pra cá mando pra cá aí já já esse aqui esvazia e eu posso tirar ele aí beleza tá produzindo quantos tem aqui já 21 quando tiver 100 eu mando pra lá e aí a gente vai fazendo agora o do fogo faz o do fogo também tá uma beleza né tá uma beleza do fogo tem que fazer o éter e levar pra lá tá pra fazer o éter mesmo esquema precisa do poder de mana e preciso eu faço um templozinho não tem nada mais perto aqui de fogo vou comprar esse terreno aqui 21k eita meu dinheiro tá bem baixo não tem pedra de fogo perto do santuário de fogo tem esse quirelinho aqui né que é a mesma distância daquele monte lá porra me sacanearam e ainda o tempo tá num lugar horrível né o de terra pelo menos tava num lugar ruim mas eu posso fazer produzir né o recurso quando é nessa situação assim eu posso colocar aqui o recurso mas pra fazer tá vendo eu preciso primeiro da pesquisa da purificação de fogo então enquanto eu não tiver a purificação de fogo eu não tenho como repor as pedras tá vendo a de terra e a de água eu já posso fazer já aí já já vou poder colocar a de ar também mas infelizmente deixa eu ver aqui agora mano vou ter que puxar aqui não vai ter jeito então mesmo esquema é uma binaria elemental virada pra lá certo uma mina é que tinha mina aqui não tinha aqui não tem mina né por isso que eu queria colocar uma mina aqui mano tenho certeza que dá pra colocar um negócio ali pelo menos tava dando não deixa pra lá tem mina esta mina levar os recursos pra cá infelizmente a saída ali ficou bloqueada então a gente usa um agarrador pedra de fogo já tá carregando poder de mana aqui agora éter de fogo poder de mana mesmo esquema de lá cadê meu celeiro que tava aqui faz ele pra cá por enquanto só pra gente definir aqui a área então nós precisamos de um transmissor de mana vai transmitir a mana pra lá um receptor vai recepcionar essa mana um silo pra poder não parar de carregar o edifício ele está aqui e este silo vai mandar pra um carregador vai mandar de volta então o receptor manda pra cá o silo manda pra cá e o carregador manda pra cá todos estão pro lado certo só falta este celeiro aqui começar beleza hein aí aqui deu aí boa e carregar com o poder de mana vou dar aquela curvinha aqui por fora aqui ó pra ter um buffer maior aqui de carga com isso nós temos ether e fogo tem que ser levado pra cá um belo rolê ainda pra ajudar a saída tá bloqueada aqui ó fazer um andame aqui tá bom uma afastada na câmera aqui menor distância entre dois pontos é uma linha reta é onde eu consigo ir aqui numa linha reta caramba esses calzinhos de mana estão no lugar perfeito da minha curva né ah não vou tirar não vai atrapalhar não vou ver recurso ó então perfeito assim vou ter que dar uma planadinha no terreno ali pra finalizar porque tá bem zoado aqui o negócio nivelar terreno tá olha que beleza esse terreno aqui pronto o importante é que chegou ótimo e aqui eu faço a mesma coisa coloco isso aqui dentro de um silo passo passo o poder de mana já tem um aqui já tem um trabalhando aqui vou botar ele pra trabalhar pra esse aqui também ótimo ó já tá chegando já tá chegando e agora a gente precisa de poder de mana também esse aqui esse aqui eu deixei bem não aqui não precisa de poder de mana aqui precisa da lasca direto né de mana aqui é da lasca então a produção de lasca de mana tá aqui eita tá uma beleza isso aqui peraí que eu não posso remover o terreno embaixo da esteira então dá pra passar por aqui por baixo dá é mais fácil aqui eu coloco um risor falta trabalhar ótimo vamos ver como é que tá os cristais deve ter cheio ele já deve tá cheio já ele acabou de encher aqui agora eu vou pôr um celeiro um celeirão aqui beleza e você vai lá entregar 100 pedrinhas lá essas pesquisas aí é pra não jogar pedra fora tá que senão fica 20 pedras guardadas lá de bobeira e aqui agora é só deixar pesquisar tanto o fogo né quanto o ar tá aqui tem que esperar encher também oita que ainda tem um tempinho ainda de episódio o que eu preciso eu preciso melhorar essa minha produção de moeda vermelha tá muito devagar tá muito devagar com o tecido produziria 4 com o tecido daria pra fazer muito se eu tivesse algodão mas eu realmente perdi completamente o algodão cara perdi completamente o algodão não achei mais se eu achasse pelo menos uma plantação de algodão algodão salva a pátria mano eu perdi o recurso como é que pode um negócio desse aqui não vai ter algodão eu não vou comprar aqui erva muita erva né tem baga aqui também dá pra fazer uma produçãozinha legal vou comprar aqui tem aqui mais erva mais erva mais erva vai ser erva daninha né o negócio cresce erva baga eu só queria só um pezinho só de algodão só mano só isso eu produzi tecido em massa ali não vai ter mano opa achei mano putz no deserto quase olha isso caramba mano ok vamos pegar é eu vou pegar quanto ele tem aqui 51 beleza dá pra fazer muita coisa eu perdi o meu cidadão que tava aqui né agora não não posso colocar nem de volta mais trabalhador opa você tá zoando comigo mano você vai dar essa volta toda é não tá zoando não ele vai dar mesmo essa volta ajuda ele aí vai beleza deixa eu preparar agora o terreno onde eu vou plantar o algodão eu preciso entregar tecido mano pra trumbar a produção de moeda vermelha eu vou usar essa parte aqui eu vou usar essa área aqui ó vou dar uma ajeitada no terreno e velar isso aqui tudo peixes ali por enquanto não vou manter aqueles peixes ali velar aqui também eu acho que esse espaço aqui tá bom pra uma produção de algodão algodão e tecido né aqui tá bom vou ver recurso até fora eu acho que eu não tenho sabe o que eu não tenho fertilizante onde eu tava produzindo fertilizante era aqui ó se eu tirar fertilizante daqui eu vou perder não peraí eu não tô usando fertilizante daqui né o fertilizante daqui tá é verdade o fertilizante daqui tá todo desperdiçando jogando fora vou colocar aqui um armazém tirar as árvores né vou manter o ferro ali colocar um armazém aqui ó só pra receber o fertilizante os dois na verdade né é os dois tão produzindo fertilizante à toa então vou colocar dois agarradores acerto o lado um aqui eita rapaz o negócio aqui tá apertado um aqui ótimo puxar só fertilizante também acertar o bicho agora lá embaixo peraí que eu consegui ali aí fertilizante alguns estão virados para cá não os dois estão virados para trás perfeito agora vamos puxar para cá para cá agora agora eu tenho fertilizante e aí essa produção de tecido para a moeda vermelha foi embora zerou zerou a moeda vermelha então fica para o próximo episódio então a gente dá um gás dessa produção de moeda vermelha produzindo tecido senão nós estamos lascados já zerou a moeda vermelha e aqui como é que estão aqui as pesquisas 47 cadê meu minha senha aqui ah tá tem 20 aqui aqui tem 17 e aqui tem 16 ok tá rolando aqui a pesquisa e aí a de fogo acho que já dá para trazer também não ainda não ainda tem 71 parou a produção aqui acabou a moeda vermelha beleza então no próximo episódio a gente resolve esse problema da moeda vermelha fazer uma mega produção de tecido e aí não vai faltar roupa mais para esse escandango porque para o próximo nível a gente já precisa da joalheria mas eu não posso fazer coroa ainda eu acho porque eu preciso da pesquisa para fazer coroa aqui para fazer a coroa o colar eu já posso fazer que é de terra potência da terra mas a coroa ainda precisa do poder do vento ainda poder do ar então eu preciso dessa pesquisa ainda aqui para subir o nível da base mas por enquanto já está de boa já eu chamo algodão já é o suficiente já para a gente iniciar nossa produção de tecido caramba deu uma sorte tinha um negocinho de algodão então a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau Legenda Adriana Zanotto